Passeio visitando a minha possível faculdade daqui a dois anos. De início já fui arrumar minha mochila, né, colocando blusa de frio, porque lá em JF é muito frio. Também já fui colocando o guarda-chuva dentro, né, porque nunca se sabe, pode chegar a qualquer momento. Com o biscoito da vaca como lanche. E quatro sanduíches, né, gente, só o básico. Aí eu já tava descendo, né, com esse look horrível. Assim que cheguei já fui pra dentro do ano, né, gente, em destino a JF. Depois de cinco minutos já peguei um sanduíche e comecei a comer, né, gente. E ainda tava lá, né, naquele processo de chegar. E até que chegamos e começamos a nossa visita pela faculdade. E depois disso, fomos almoçar, né, essa comida que tava muito boa, por sinal. Coloquei um saldo de um amigo pra colocar na minha comida, né. E aí depois fomos visitar a faculdade de arte, cinema e música. Sim, aquilo ali atrás é uma fornalha azul que tava queimando. Aí nessa parte a gente tava na área do cinema. Depois tivemos que fazer outra put-volta até a faculdade de educação física. E, tipo, nessa parte desse campo, como vocês podem ver, tipo assim, é muito, muito, muito grande mesmo. E depois, por último, fomos visitar a faculdade de química. E aí teve esse projeto que, tipo assim, levanta o cabelo da pessoa. Entendeu? A pessoa fica assim, com a mão e o cabelo vai levantando atrás. Por último, fomos nessa sala onde a gente, tipo assim, projeta um vídeo, tipo, nesse negócio colô. E, tipo, literalmente parece que tá vendo um negócio em 3D. Aí tem esse cavalo que vai rodando enquanto você gira o vidro. E é esse negócio muito louco que eu não sei nem explicar o que que é.